A moda no Brasil, que tem séculos de história, mas o ensino na moda do Brasil é muito recente. Nos anos 1980 e 1990, surgiram no país as primeiras escolas de ensino de moda, mas muito voltadas para a técnica, o ensino técnico, ou então focadas em criação. Nos anos 2000, as primeiras escolas de gestão surgiram no Brasil, algumas das mais importantes aqui no Rio. Em 2009, nós criamos o curso Fashion Business, Gestão de Negócio no Setor da Moda, aqui na Fundação Getúlio Vargas. E desde 2009 até hoje, temos formado mais de 300 alunos, capacitados alunos do Brasil inteiro e de diversas marcas, algumas das marcas mais importantes do país. Temos uma preocupação muito grande de unir a teoria com a prática e a academia com o mercado de moda. São 12 disciplinas essenciais que vão desde cultura de moda contemporânea e moda brasileira. Hoje, o empresário tem que saber tudo o que está acontecendo, que está na agenda da moda mundial e brasileira. Então, a gente começa o nosso menu de conhecimento com esses conhecimentos gerais de moda. E a gente tem, a partir daí, desde fashion law, direito da moda, moda e comunicação visual, marketing e moda, design estratégico, até, entre outras disciplinas, até o desafio empresarial. O que é o desafio empresarial? Nós convidamos um empresário do setor de moda, um empresário de grande prestígio, uma marca de grande prestígio, que vai lançar um desafio para o nosso grupo de alunos. E o nosso grupo de alunos, através de todo o conhecimento adquirido nessas 12 disciplinas que são ministradas por top nomes no mercado, vai procurar uma solução e vai apresentar essa solução no final do curso para esse empresário dessa marca. Então, é bastante interessante porque é como se fosse um jogo empresarial, só que voltado para a moda e juntando todo o conhecimento adquirido ao longo do curso. A gente aprende a trocar muito, não tem essa coisa só do professor e do aluno. A gente acaba se tornando uma grande família, um grupo de amigos, como acontece até hoje. Então, gente, essa edição do curso está muito bacana. Dá uma olhadinha na programação que eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante. Obrigado. Obrigado.